Você está pronto para uma experiência de relaxamento como nunca antes? Bem-vindo ao Super Comprinha, onde descobrir as melhores ofertas é a nossa missão. Hoje trazemos para você uma inovação em bem-estar. Esse é o Massageador Smart, o seu novo melhor amigo para aliviar o estresse e a tensão do dia a dia. Olha só para essa belezinha. Compacto, poderoso e com design elegante. Com seu botão touch, você troca entre 6 velocidades com facilidade e não se engane com seu tamanho compacto. Esse Massageador vem equipado com 4 cabeças de massagem projetadas para atingir todos os pontos certos e proporcionar alívio. Ah, e o melhor, incrivelmente acessível. Chega das dores e das tensões do dia a dia. Com ele isso vai ser possível. Não deixe passar essa oportunidade de investir em seu bem-estar. Visite o link na bio e adquire hoje mesmo o seu. Não espere mais para experimentar o conforto e o relaxamento que você merece. Siga para mais achados e dicas de ofertas incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir e até a próxima.